Olá gente e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo legalzinho de tutorial que eu sempre estou fazendo aqui quase todo dia, né? Mas vamos lá, que é sobre o hibisco. Sim, esse aqui é um hibisco dobrado, tá gente? Qualquer dia eu posso trazer também do hibisco normal, quando eu achar. É fácil de achar hibisco. Eu falo assim quando eu achar, mas é bem fácil de achar aqui hibisco. Esse daqui é o hibisco dobrado. Se você não está lembrado como é a flor, porque esse galho que está sem a flor, é só você voltar no meu vídeo anterior, o meu jardim que eu publiquei ontem, tá? Eu mostrei a flor do hibisco dobrado, mas eu vou deixar também na thumb, tá? Na miniaturazinha do vídeo, como é a flor e tal. Então vamos lá, deixar de enrolação e vamos logo fazer o que tem que ser feito. Primeiro, claro, eu tenho aqui já um galho que eu cortei do meu hibisco. Primeiro eu vou tirar essas folhinhas aqui, ó, que estão saindo, que vão ficar dentro da terra. É só tirando assim, ó, com a mão mesmo, que são pequenas. Só puxar. Pronto, puxei até aqui em cima. Agora, é a parte mais complicada, meu Deus. Eu vou até dar uma parada aqui, ó. Aqui no caso eu vou aparar porque a tesoura mastigou aqui um pouquinho, tá? Vou fazer um corte mais limpo. Pronto. Aqui, ó. Um corte limpo. E agora eu venho para a parte mais complicada, que é plantar, que é simplesmente eu posicionar o galho no centro do vaso e colocá-lo. Pronto, dou uma apertadinha assim, ó, pra que o galho não saia do lugar quando regar. Pronto. A parte mais difícil passou. E agora é só regar. Então, é isso, gente. É simples. Há uma dica muito importante que eu dou sobre o hibisco, que é em relação à praga. Eu não falo muito nos vídeos em relação à praga, porque aqui eu não tenho no meu jardim tanto. Porém, essa plantinha aqui é a planta que dá um pouquinho mais de trabalho. Na verdade, é a planta talvez a única daqui que me deu praga. Tirando uma das minhas roseiras que eu já falei em muitos vídeos atrás, que foi minha roseira cor-de-rosa, que deu também uma praga, mas que já foi resolvida. Ela está totalmente saudável, se recuperando, florescendo e prosseguindo. Essa daqui também é uma planta que vai indo, prosseguindo normalmente, crescendo, florescendo, mas tem que tomar-se um pouquinho de atenção, até mais do que as próprias rosas, que é em questão de praga, que é a coxonilha. Essa plantinha aqui, eu fiz umas mudas ali no vaso, eu acho que eu mostrei no... não sei se eu mostrei, mas eu plantei, peguei um vaso grande e plantei várias mudas de hibisco dobrado. E praticamente assim, do dia pra noite, aqui ó, bem nessa parte aqui da folha, entre os brotinhos novos das folhas e das flores, estava cheio de coxonilha. E no meu jardim, esses dias eu estava fazendo um manejo preventivo, que é bem simples o manejo preventivo. Se você viu alguma coxonilha, tipo uma ou duas, venha com o dedo, esmague e mate. Simples assim. Não é nojento, não cheira mal. Tem um cheirinho doce, ela tem na verdade. E é basicamente o porquê que as formigas ficam ao redor dela, que é aquele néctar que as formigas vão atrás. Ela tem um fica com cheirinho doce na mão, mas depois lavou a mão, pronto. Mas essa dica aqui é essencial pra você que vai ter essa planta e se der essa praga. Que é, você sempre tá olhando ela, viu um pulgão, uma coxonilha, ela nunca deu pulgão. A minha ali no jardim, ela nunca deu pulgão. Mas coxonilha nunca, não deu nenhuma infestação grande. Tipo, os galhos ficaram lotados de coxonilha. Mas, às vezes, ela começa a querer se espalhar. E eu falo pra vocês que a melhor maneira de se combater é prevenindo. E a melhor dica é, você viu uma, geralmente elas dão aqui ó, nessa parte aqui da folha. Nessa parte do galho. Você viu ela, você esmaga. Se tiver aqui, tiver em cima de um botão. Então, você esmaga. Não tem a pena de matar-se o botão ou o brotinho aqui. A planta vai se recuperar. Mas, acredite, é melhor a planta sofrer um pouquinho hoje do que muito amanhã. Você vem, esmaga mesmo com o dedo. Ou você pode pegar, no caso não, uma escova desse tamanho, tá? Uma escova de dente usada. Usada já velhinha, que você ia jogar fora. Você pega ó. Vem onde tá aquelas, aquele monte, aquele bolinho de coxonilha, ó. Esfrega. Bota o dedo assim, esfrega e mata mesmo, sem dó. Que isso daqui também resolve. No caso, eu gosto de fazer a base do dedo mesmo, porque eu sempre tô olhando no jardim e só aparece uma, duas, três. Só no vaso ali, que quando eu plantei, depois de dois, três dias, apareceu no galho um monte. Que eu tive que... Mas eu esmaguei com o dedo mesmo. Eu tive que matar tudinha. E é isso, gente. Esse foi a primeira dica principal, além de fazer a muda, porque a muda é basicamente só você pegar um galho, pegar terra e substrato e plantar. Basicamente isso. Ah, ela também é uma planta que demora um certo tempo pra brotar, tá, gente? Ela não é uma planta rápida de brotar. Pelo menos não as que eu fiz aqui demoraram bastante tempo pra começar a brotar. Quem sabe essa daqui não demora e mais... Deixo esse ponto de interrogação aí. E é isso, gente. É... Se você gostou dessa minha dica, desse... De todo esse vídeo bem legal aí que eu fiz, tá? Deixa aí o seu gostei, tá? Se você não foi inscrito, se inscreva no canal. Seja muito bem-vindo a essa comunidade aqui louca. Eu trato isso como uma comunidade porque eu amo fazer esses vídeos, tá? Adoro interagir com vocês. Adoro saber que tem gente me assistindo. É tão legal você saber que tem gente, por exemplo, de Portugal me vendo. Vendo esses meus vídeos meio loucos. Essa pessoa louca aqui falando. Esse nordestino meio maluco falando. Mas é isso, gente. Ah, também deixa aí sua sugestão, tá? Nos comentários. Deixa aí um comentáriozinho, uma sugestão, ou alguma coisa que quiser falar pra mim. Tá? Eu sempre tô vendo. Sempre mesmo. Eu não respondo às vezes porque... Porque eu esqueço. Ou às vezes também o comentário não precisa ser de uma resp... Uma grande resposta e tal. A câmera acabou de parar. Muito obrigado, celular, por parar o meu vídeo. Mas é isso. Eu vou logo concluir porque eu tô falando demais. Eu sou uma pessoa que adoro falar. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Que no caso, até segunda. Porque esse vídeo aqui vai sair sexta-feira. Mas eu estou gravando ele quinta-feira. E... Ah, hoje também aconteceu uma coisa bem legal que choveu. Só isso mesmo, tá? Mas foi muito bom porque... Por enquanto... Apazigou um pouquinho esse calor... Quase do infernal que tava tendo esses dias. Tomara que chova hoje de novo à noite. Adoro quando chove à noite. E eu vou parar logo de falar. Porque senão esse vídeo aqui vai ficar com mais de dez minutos. Se não, já tá tendo dez minutos. Muito obrigado, gente. Até a próxima semana com mais um vídeo. Ou até... Outro vídeo. Pode ser que esse final de semana tenha algum especial, hein? Pode ser. Eu estou deixando em aberto. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.